Sou um soltado de Jesus Cristo, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Em cumprimento, a luz de Cristo que tem com a Santa ação. Amém.